Bom dia a todos, estamos dando início nos termos do artigo 133 e 136 do Regimento Interno, a oitava reunião ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura. Havendo o coro regimental, declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Assembleia Legislativa. Cumprimento aqui os nobres colegas deputados, os assessores aqui presentes, as pessoas que não estão assistindo pela TVAO. Vamos dar início à discussão e votação da ata da sétima reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados e à nobre deputada Ana, membro dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em discussão e votação. Não havendo quem queira se manifestar, aprovo a presente ata da sétima reunião ordinária. Coloco agora a passa-hora do dia, discussão e votação dos votos aproferidos em matérias arquivadas nos termos do parágrafo 1 do artigo do Regimento Interno desta Casa, artigo 183. Vou iniciar pelo PL 35, 2019, de autoria da Ana Campagnolo, que dispõe sobre a atuação de atividades com fins educativos para enfrentamento à violência e reparação de danos causados no âmbito do estabelecimento que o compõe o Sistema Educacional do Ensino do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Senhor presidente, gostaria de pedir vistas a esse projeto? Vistas concedidas ao deputado Pepe Colasso. Vamos em frente. PL 059-2022, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que reconhece a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, Santa Catarina e Pagre, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC e Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, como Empresas Públicas de Sociedade de Economia Mista de Relevante Interesse Social e Econômico do Estado de Santa Catarina. Esse relatório foi lido no dia 26 de julho de 2022. O relator, à época, era deputado Mauro de Nadal, aparecer a voto favorável. Estava em vista com a deputada Ana Campagnolo. O PL foi diligenciado, esse PL, ao governo do Estado, da IPAG e SIDASC. Todos manifestaram o voto favorável ao referido projeto. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista novamente, em consideração ao novo governo. Acredito que eles devem ter, inclusive por conversa prévia que tive com eles, um ponto de vista diferente das diligências anteriores. Gostaria de pedir vista em gabinete. Vistas concedidas à deputada Ana Campagnolo. Bom dia, deputado Sérgio. PL 159, 2021. Vamos em frente. De autoria, o deputado Márcio Machado, que veda a produção e comercialização de patê gorduroso feito com fígado dilatado de patos, gantes e marrecos. O foi gras in natura ou enlatado no Estado de Santa Catarina. Peço vistas, presidente, a essa matéria. Vistas concedidas ao deputado Napoleão Bernardes. PL 0272, 2020. De autoria, deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre pessoas desaparecidas em embalagens Tetra Park de leite comercializado por indústria cooperativa de laticínios instalada em Santa Catarina. Esse projeto teve a relatoria do deputado Kennedy Nunes. O parecer é favorável. Estava em vista com a deputada Ana Campagnolo, depois Joamim Fabianda Luz e, por fim, a Paulinha. Esse projeto visa obrigar a indústria cooperativa de laticínios instalada no Estado de Santa Catarina a inserir em uma das fáceis de embalagens Tetra Park do leite que comercializa informações sobre pessoas desaparecidas. O parecer favorável do relator considerou o princípio da função social, artigo 4, que estabelece que as partes se paute com os valores de solidariedade. Coloco em discussão. Senhor presidente, quero cumprimentar o presidente Camilo, deputada Ana, deputados e a quem nos acompanham. Esse projeto já foi passível de debates no ano passado em função da inconstitucionalidade dele. Primeiro, por nós estarmos interferindo no setor privado. O segundo, pela burocracia que causa as empresas, porque cada letra, cada alteração numa caixinha Tetra Park, a empresa precisa de uma aprovação no Ministério da Agricultura, no mapa, na Anvisa, uma regulamentação. O terceiro ponto é o precedente que abre para ações judiciais, já que crianças podem ser encontradas e a caixinha ainda está rodando, ou pessoas podem estar mortas e a caixinha está rodando com a foto dessas pessoas. E outra, uma foto de uma pessoa aqui de Santa Catarina pode estar rodando lá no Acre. Inclusive já tem parecer do Supremo Tribunal Federal inviabilizando a divulgação de fotos de pessoas desaparecidas justamente pela ação judicial que ela pode criar. Então, eu quero aqui declarar o voto contrário a essa matéria, a esse projeto de lei, justamente pela inconstitucionalidade dele e por nós interferirmos naquilo que não é competência aqui desta casa. Sr. Presidente, então como nós temos um voto... Tem um voto favorável e agora um voto... O senhor está apresentando um voto divergente. Um voto divergente. Então nós temos um parecer divergente. Então vamos lá. O projeto de lei, ele veio com o parecer favorável, foi colocado em discussão. O voto do deputado Fabiano da Luz é um voto contrário ao parecer. Então, se V. Exª colocar em votação agora, precede o voto favorável do deputado Kennedy Nunes. Sim. Se a maioria aqui for contrário ao parecer do deputado Kennedy... Está rejeitada a matéria e prevalece o seu voto... Prevalece o meu relatório. É devolvida automaticamente, se eu quiser tem que pedir novamente, eu não quero pedir vista novamente. Em discussão, vamos botar aqui o deputado Napoleão. Voto em votação, presidente. Está em votação, então. Voto contrário. Voto contrário. Dois votos contrários. Deputada Ana. Vou me abster em decorrência do seu projeto de um colega de partido. Ok. Eu voto contrário também. Contrário também. Deputado Volnair Weber, também contrário. Então, temos derrubado o parecer, deputado Kennedy Nunes, referente ao projeto de lei 272 de 2020. O parecer foi derrubado, está rejeitada a matéria e vai para arquivamento. Que isso? Tá. Então, tá bom. Derrubamos o parecer, agora temos o voto contrário. Vamos votar o voto do deputado Fabiano da Luz. Agora, em votação, o voto do deputado Fabiano da Luz. Apenas registrar minha abstenção, presidente. Deputada Ana, você absteve nas duas votações. Voto do deputado Napoleão, favorável. Deputado Sérgio, favorável. Favorável também. Favorável. Volnei, favorável. Favorável. Está aprovado o voto do deputado Fabiano da Luz, o qual é contrário à matéria. Então, está esse projeto arquivado. Parabenizar o deputado aí pelo voto. Projeto de lei 298 de 2020, de autoria do Bruno de Souza, que dispõe sobre o transporte privado coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Santa Catarina. Relatora era a deputada Paulinha, teve parecer favorável. A proposição é composta por 59 artigos, os quais almejam em síntese. Garantir a livre concorrência no transporte privado coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, que é o transporte coletivo por fretamente ou sem contrato, uma viagem em grupo. Eu coloco em discussão o PL 298 de 2020. O parecer é favorável. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer ao PL 298 de 2020. Terminadas as matérias, agora eu passo pela relatoria da deputada Ana Campagnolo para relatar uma mensagem de veto e dois projetos de lei. Senhor presidente, para não perder o meu troféu de deputada mais rápida da CCJ, eu retiro de pauta a mensagem de veto 94, porque eu quero conversar melhor com o governador sobre isso. E vou apresentar em bloco dois pedidos de diligência, dois requerimentos de diligência para os dois PLs que restaram de minha responsabilidade. O 59-2023, de autoria do deputado Jair Mioto, nós diligenciamos a Casa Civil, Secretaria de Estado da Educação, Fundação Catarinense de Educação Especial, para que se encaminhe a eles os autos desse projeto, para que possam deliberar sobre isso. E quanto ao PLC 7 de 2023, nós diligenciamos a Casa Civil, a Secretaria de Estado da Educação, também nos mesmos termos. Em discussão, o PL 059-2023 e o PLC 007-2023, diligências conforme a relatora. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência em ambos projetos. Muito obrigado, deputada Ana, respeitando sempre o princípio da celeridade processual. Passa a palavra para o nobre deputado Von Ney Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas deputados, deputada Ana. Primeiro assunto aqui, eu peço para retirar de pauta o projeto de número 276-2022. Está retirado de pauta. Dando sequência, temos aqui o projeto relatório e voto à emenda de plenário 6263 ao projeto de lei de número 283-2019. Então, retorna a ex-colegiado, por força do disposto no parágrafo único do artigo 192 do Regimento Interno desse Poder, o projeto de lei de número 283-2019, acima apontado, o qual, abre aspas, acrescenta parágrafos ao artigo 8º da lei de número 5684-1980, fecha aspas, para o fim de examinar a emenda de plenário de páginas 6263, de autoria do então deputado Romildo Titon. Com efeito, nesta fase processual, cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça a análise da emenda de páginas 46 e 47, quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e detecna legislativa em conformidade com o artigo 72, inciso 1º do Regimento Interno. Inicialmente, destaco que, na primeira fase do trâmite processual, o projeto de lei e análise foi admitido por esse colegiado, por unanimidade em sua forma original, na reunião de 1º de setembro de 2020. Pois bem, conforme se desprende da justificação do parlamentar autor da emenda de plenário, esta tem apenas o condão de dar rigor à expressa previsão já assentada na lei de número 5684-9 de maio de 1980, porquanto prevê, em seu artigo 9º, que a empresa transportadora terá preferência para execução do serviço de fretamento no eixo de influência de sua concessão. Portanto, a proposição acessória em análise visa manter o pleno exercício do direito de preferência já estabelecido pela legislação vigente, desde que o trajeto tenha linha regular concedida pelo Poder Público em operação no dia de deslocamento da viagem fretada por multi-embarque. Da análise reservada a esse colegiado, não observe qualquer vício na nova redação aditada ao projeto de lei. Então, só para deixar bem claro, a proposta inicial é fazer com que a empresa fretadora, ela possa sair de um destino, sair de um ponto, ainda coletar passageiros no meio do caminho, mas que vá a um destino final já definido. Porém, voltando do destino final, ela possa deixar os mesmos passageiros no meio do caminho e finalizando o fretamento lá na origem de saída. Então, exemplo ficando, minha cidade é de São Lugero, o fretamento sai de São Lugero, com 20 pessoas, em Tubarão pega mais 10, em Laguna mais 5, em Bituba mais 3 e segue a Florianópolis. Destino final, turismo. Voltando para casa, voltam todos, deixam os de Imbituba, deixam os de Laguna, deixam os de Tubarão, mas finaliza o transporte lá em São Lugero. Então, a emenda, simplesmente do deputado Romil Titom, está prevendo de que não haja fretamento em disputa com o transporte coletivo, que não venha esse transporte oportunizar que pessoas embarquem no meio do caminho de um fretamento para turismo para qualquer destino. Entendeu? Que o passageiro não embarque no meio do caminho para qualquer destino. Ele tem que embarcar, ele pode embarcar no meio do caminho, mas já tem que estar na relação de passageiros, porém vai embarcar não na cidade onde saiu a excursão, mas no meio do caminho ele ainda embarca. Para não precisar ir tudo em um ponto só, entendeu? Então, simplesmente não, o projeto, a emenda faz com que não prejudique o transporte coletivo. Não, proíbe de um passageiro de transporte coletivo embarcar nesse ônibus, do turismo, do coletivo embarcar no turismo. O turismo coleta as pessoas no meio do caminho, porém já na lista de passageiros, entendeu? A lista de passageiros tem pessoas de, como exemplifiquei, de Laguna, Imbituba, Tubarão, mas saiu lá do município, esteja na lista e que ele vai para o destino final, que é o turismo, que ele não embarque no meio do caminho para um outro destino. Essa emenda proíbe, por exemplo, que eu não estou na lista, que entra nesse ônibus. Exatamente. Pode discutir, presidente. Exatamente. Simplesmente isso. Podemos discutir a emenda? Terminou, deputado? Sim, exatamente. Então, aliás, só finalizando, por meio da proposição acessória, sob a análise que o qual se caracteriza como emenda aditiva, estando, ao meu ver, apta a regular tramitação neste Parlamento, até porque se infere legítima incompetência residual para o Estado legislar sobre o transporte intermunicipal de passageiros, nos termos do artigo 8º do CAP da Constituição do Estado, com os artigos 24 para o 1º e 25 para o 1º, ambos da Constituição da República. Dessa forma, entendo, a emenda de plenário 6263 deve ser acolhida, até porque já abarcou o conteúdo da emenda modificativa de página 47 anteriormente acolhida pela CCJ. Então, o meu voto é pela admissibilidade da emenda em plenário de páginas 62 e 63 e pela consequente prejudicialidade da emenda modificativa de página 47. É pela admissibilidade. Senhor presidente, pode discutir? Em discussão. Senhor presidente, o projeto, então, ele passou pela CCJ em 2020, passou por todas as outras etapas, foi a plenário e recebeu essa emenda. Na minha interpretação, a emenda do deputado Titon, ela desconfigura e inviabiliza completamente o projeto, porque proíbe essa modalidade mais barata de transporte para lugares onde o poder público tenha concedido linha regular. Mas a proposição do deputado Bruno é justamente o seguinte. eu sou obrigada a usar o transporte público concedido, na linha regular concedido pelo poder público? Por quê? Se tem um outro ônibus passando lá de iniciativa privada particular, que é onde eu posso pagar mais barato. Quando o deputado Titon apresenta essa emenda em plenário, no meu entendimento, ele derruba o projeto do deputado Bruno. Isso já aconteceu também inúmeras vezes com projetos meus aqui. Uma emenda que torna o projeto quase uma coisa inóqua, descaracteriza. Então, não sei qual o entendimento dos senhores deputados, mas o objetivo do deputado Bruno era o cidadão vai escolher o ônibus que ele paga menos. Me concede uma parte, deputado. É um assunto muito sério a ser tratado e eu fui uma pessoa que luto muito para a questão do transporte público da Grande Florianópolis integrado. Nós hoje, para dar uns números só para vocês entenderem, a empresa que operava o serviço público da cidade de Palhaça tinha 55 mil usuários dias. Depois da pandemia, hoje, dia de hoje, ela não consegue passar de 25 mil usuários dias. As pessoas estão migrando do transporte público. Quando vem um projeto desse que o Bruno está tentando dar oportunidade de abrir e nós querer restringir, as pessoas não estão mais aceitando essa restrição do poder público para com elas, porque hoje nós temos diversos aplicativos, Caroninha, Uber. Então, acho que nós podíamos debater mais esse projeto e um dos assuntos que nós temos que levar, e aqui eu quero pedir o apoio do deputado Márcio Machado e da deputada Ana Campanhello, que são do governo, do partido governador, nós temos que estudar a questão do transporte público. As pessoas estão sofrendo, o transporte é caro, é deficitário, e se nós não tivermos um subsídio do governo, nós vamos ter um problema sério. Florianópolis não adianta construir mais uma ponte, não adianta fazer mais avenidas se nós não fazermos as pessoas migarem para o transporte público. E esse projeto é de iniciativa do deputado Bruno, o qual hoje tem a relatoria do deputado Volney, a Ana foi muito feliz, ele vai restringir. E nós vamos ter fiscalização para conseguir controlar essa lei estadual que proíbe? O cidadão está vendo ali na frente, passando um... Mais barato. Eu vou dar um exemplo. No Urubici, na cidade de Urubici, tem quatro veículos que fazem transporte passageiro. No Urubici, eles competem com as reunidas, e eu sei porque eu fui advogado à época, porque eles aprenderam, a polícia rodoviária aprendeu, porque é proibido. Até hoje eles continuam trabalhando, porque é muito mais barato, é mais eficiente, eles levam onde eles querem os passageiros, e as pessoas não querem saber se é legal ou ilegal. Então, nós temos que tratar esse assunto com muita tranquilidade, para que a gente não leve à frente uma situação que vai restringir, pode gerar um grande problema, até para essa casa legislativa. Então, essas eram minhas palavras. Deputada, muito obrigada. Eu não sei se eu devo apresentar verbalmente um parecer divergente do colega, não planejava, mas, no meu entendimento, essa emenda tem que ser derrubada na CCJ, porque ela desconfigura o projeto. Mas, também se entenderem que alguém gostaria de pedir vista para pensar melhor sobre o assunto, meu voto já adianto que será contrário ao do relator, com todo respeito ao amigo, mas eu entendo que o cidadão vai deixar de pagar mais barato. Só para contribuir ainda, senhor presidente, na verdade, a empresa transportadora que tem a concessão do serviço em linha regular, ela será ouvida previamente para autorizar o fretamento por multi-embarque para outras empresas, no eixo de influência de sua linha concedida, que acaba prejudicando a empresa que tinha a linha concedida. Tudo bem, mas imagina também um ônibus de fretamento para turismo fazer o pinga-pinga. Porque tem espaço no ônibus ainda. Só para colaborar, nós votamos agora um deputado, um projeto que vai para as outras comissões do próprio deputado Bruno, que dispõe sobre o transporte privado e coletivo em termos de... Nós estamos sendo contraditórios, nós estamos autorizando no PL 298-2020 que a iniciativa privada possa, daqui a pouco, sem concessão, fazer o transporte e aqui estamos proibindo a empresa turismo pegar os... as pessoas que queiram fazer o transporte. Eu acho que nós tínhamos que... Não, não. Um é intermunicipal e o outro não. Coletivo, rodoviário, intermunicipal e o que o deputado... O outro é interestadual. Interestadual. É, senhores, eu entendo... É evidente que a emenda do deputado Titão, quando ele disse que a empresa, a empresa que tem a concessão regular tem que autorizar. Os senhores me respondem, se os senhores fossem donos da empresa, os senhores iriam autorizar? Não. Não vou autorizar um concorrente mais barato do que eu. Ainda mais que, eu acho que nós estamos com todas as empresas de transporte público que tem concessão em recuperação judicial. Acho que são todas elas. Se não me falha a memória, aqui na Grande Florianópolis são todas. Pediram recuperação judicial, que quebraram todas elas. O senhor, desculpa, mas isso não depõe a favor das empresas, mas contra elas. Porque, exatamente, o cidadão... Nós estamos aqui, enquanto deputados, decidindo se o cidadão vai... Nós estamos dando a eles a chance de pagar mais barato ou não. Essa é a nossa decisão. Eu entendo que o deputado Titão também está interessado em defender outros catarinenses que são aqueles que são donos e trabalham nas empresas que têm a concessão. Mas aqui é um interesse macro do cidadão comum contra o interesse dos vinculados às empresas que têm concessão. Eu sustento... Gostaria de apresentar um voto divergente ao do relator. O senhor pode botar para votar. Em discussão... Senhor presidente, ainda só para contribuir. Vale lembrar de que as pessoas que embarcam no início da viagem e outras que embarcam no meio do caminho para turismo têm oportunidade de estar pagando menos já, pelo fato de a empresa aceitar esse modelo. Então... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já viajei algumas vezes em viagem de turismo. Eu acho que tem até uma obrigatoriedade da Santur. Era bom a gente ter... Eu acho que ônibus de turismo, as pessoas têm que ter uma relação antecipada, é encaminhado. Eu acho que nem pode pegar passageiro na estrada. É uma regulamentação. Era importante nós dar... Porque eu sei que uma vez eu fiz um... Mas aí imagina pegar um passageiro comum, então. É, não, não pode. Que não é por isso que já está na relação. Eu acho que já tem até uma proibição nesse sentido. E a legislação está autorizando. Então o senhor ainda não abriu votação? Não, não. Está em discussão? Está em discussão. Alguém gostaria de pedir vistas ou vistas coletivas ou peço sozinho? Vamos fazer uma vista coletiva, então. Eu gostaria de pedir vistas também. Para analisar e... Deputada Ana. Presidente, a minha preocupação também é... Hoje nós temos ônibus de aplicativo. É? Vou pegar aqui. Você pega o... É isso. Tem o buzzer que atravessa o Estado, é mais barato, não é o pinga-pinga. E aí isso interfere, não interfere. Tem todo esse debate também, não é? Então, vamos fazer uma vista. Vista em gabinete, vista em gabinete, vista em gabinete. Vista também. E vocês só assistam aí. E vocês aí, tá bom, colegas? Vocês ficam só de butuca. Concedida, vistas ao deputado Sérgio, deputado Fabiano, deputado Ana Campaiolo. Continua, senhor presidente? Pode continuar, deputado. Então, dando continuidade, eu faço aqui um requerimento de diligência ao projeto de lei de número 0069-2023. Nesse contexto, com fundamento, com o inciso 19 do artigo 71 do Regimento Interno, com o objetivo de subsidiar, neste órgão fracionário, a elaboração de relatório e votos sobre a proposta. Requer, então, diligência à Casa Civil, para que traga aos autos as manifestações, um, da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, dois, da Procuradoria Geral do Estado, PGE, a respeito da matéria, bem como de outros órgãos estaduais que julgar pertinentes, visando a instrução do respectivo processo legislativo. Esse projeto, ele trata de autoria do deputado Carlos Humberto, que dispõe sobre as sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Então, com o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão da matéria, transcrevo, em sua maior parte, a justificativa apresentada pelo autor à proposição em tela nos seguintes termos. O presente projeto de lei tem o propósito de, sem prejuízo de sua função social, coibir a expansão do processo ilegal e criminoso de propriedades rurais e urbanas no Estado de Santa Catarina, e tem como principal justificativa o preceito constitucional que assegura o direito de propriedade e nas leis penais e civis vigentes que proíbem e penalizam as invasões, também denominadas de esbulhos processórios. Então, nesse caso, eu peço diligência. Projeto de lei 069-2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, é que dispõe sobre sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Sob a relatoria do deputado Volney Verbe, coloco o pedido de legência em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência. Muito obrigado, deputado Volney. Passa a palavra ao nobre deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, colegas, a quem nos acompanha, a pauta que me foi incumbida se refere ao projeto de lei 62-2023, e o meu encaminhamento é no sentido de um requerimento de diligência. Para o entendimento dos colegas, trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado G.C. Lopes, com subscrição do deputado Maurício Cudlac, que altera a Lei nº 6.709, de 1985, que institui eleições e estabelece normas para a escolha de diretores das escolas públicas estaduais. O objetivo da proposta é, dentre outras, instituir a lista tríplice entre os candidatos ao cargo de direção mais votados, que será submetida ao escrutínio do chefe do Poder Executivo Estadual. Então, nesse contexto, antes de emitir um parecer conclusivo, o meu requerimento é no sentido de diligência a esse projeto de lei, tanto à Procuradoria-Geral do Estado, quanto à Secretaria de Estado da Educação, e ao Sindicato dos Trabalhadores na Educação, o SINTE, para colher manifestações a respeito. Esse é o meu encaminhamento, senhor presidente. PL 062-2023, de autoria do deputado G.C. Lopes, que altera a Lei nº 6.709, que institui eleições e estabelece normas para a escolha de diretores das escolas públicas estaduais da outra providência. Relatoria, deputado Napoleão Bernardes. O deputado trouxe um pedido de diligência. Eu coloco em discussão o pedido de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao PL 062-2023. Obrigado, deputado Napoleão. Agora passa a palavra ao deputado Fabiano da Luz para relatar um único projeto. Muito bem, senhor presidente. Eu tenho que fazer a leitura aqui. Eu esqueci que eu estou igual ao deputado Valnei Weber. Eu tenho que usar um óculos para ler. O problema é que eu não lembro de andar com ele a tiracolo. E aí, a tiracolo vocês entendem. Não sei qual seria uma palavra mais bonita. Agora o Napoleão não está aqui para socorrer nós. Mas eu tenho aqui o projeto de lei de iniciativa do deputado G.C. Lopes, o 050, que pretende tornar dever da administração realizar, incentivar e fomentar a celebração e apresentação de homenagens às datas alusivas ao Dia dos Pais e ao Dia das Mães, em especial no interior das escolas de ensino fundamental e básico de Santa Catarina. O autor argumenta que a edição da matéria terá o fito de que o Estado tenha como objetivo recorrente estimular e fomentar a realização de homenagens e celebrações em prol das figuras paternas de nossas crianças, porque, nos últimos anos, essas festividades têm sido afastadas das rotinas acadêmicas e escolares. Esse projeto percorreu a CCJ, foi solicitada diligência à Secretaria de Educação, ao Conselho Estadual da Educação, que se manifestaram considerando que o Estado de Santa Catarina, de forma pioneira, definiu, por lei aprovada por unanimidade, o Dia da Família na escola, e que cada unidade escolar tem autonomia para realizar tais comemorações, e, historicamente, as têm realizados nas datas festivas e celebrativas, como, por exemplo, o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Índio, Dia da Bandeira, Dia da Fundação da Escola, cada uma a seu jeito e de acordo com o que está estabelecido, não apenas no plano político-pedagógico aprovado pelo Conselho Deliberativo, bem como nos planos de gestão dos diretores escolhidos pelas comunidades escolares, sem a necessidade de aporte financeiro adicional por parte do poder público. A Procuradoria-Geral do Estado apontou que o Conselho Estadual de Educação manifestou-se contrariamente ao prosseguimento do projeto de lei, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que os estabelecimentos de ensino respeitados às normas comuns e às do seu sistema de ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. No voto, esses dispositivos constitucionais preceitam que o poder executivo é exercido pelo governador do Estado, auxiliado pelos secretários de Estado, que é atribuição privativa da citada autoridade exercer, com o auxílio dos secretários de Estado, a direção superior da administração estadual, respectivamente. Esse é também o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, voto pela rejeição do projeto de lei, uma vez que o teor da propositura em tela não se compatibiliza com os artigos 32, 63 e 71, todos da Constituição Estadual, que tratam, respectivamente, acerca do princípio da separação dos poderes e das prerrogativas privativas do chefe do Poder Executivo Estadual. Ou seja, nós já temos lei que institui o dia da família na escola, em que as escolas fazem as suas atividades, desenvolvem lá os seus programas, já fazem automaticamente comemoração do dia dos pais e das mães, e que não precisa nós criarmos essa lei, até porque é dever do Estado determinar como que as escolas devem proceder. Projeto de lei 050-2022, de autoria do deputado G.C. Lopes, que institui a obrigatoriedade do fomento pelo Estado de Santa Catarina a celebração e prestação de homenagem ao Dia dos Pais e ao Dia das Mães na escola de ensino e fome da mental. O relator é o deputado Fabiano da Luz, e aqui eu quero abrir um parênteses para a benizar pela belíssima gravata, muito bonita, por sinal. E quero dizer que ele é o relator dessa matéria e votou pela rejeição do projeto de lei nos termos, ora, discutido. Então eu coloco aqui o projeto em discussão. Senhor presidente, gostaria de discutir, mas primeiramente perguntar ao deputado Fabiano se esses pareceres de diligência são deste governo ou do governo anterior. Isso é do governo passado, deputado. Do passado, governo passado. Então, para não correr o risco de concordar com o PT, que é o que tem acontecido, e para não correr o risco de sempre concordar com o PT, eu gostaria de construir um parecer divergente. No meu entendimento, e sei que esse também é o entendimento do deputado G.C., e acredito que nós podemos conversar tanto com a Secretaria da Educação quanto com o governador, caso se viu a esse respeito, a própria transmutação do Dia dos Pais, que é específico do gênero masculino, e o Dia das Mães, que é específico do gênero feminino, fazendo distinção clara entre os sexos, homem é homem e mulher é mulher. A própria eliminação dessas datas marcadas, no meu entendimento, tenho certeza que no entendimento do deputado G.C. também, faz parte de uma estratégia ideológica que não é inventada na minha cabeça, nem na cabeça dos bolsonaristas, mas está registrada em inúmeros livros publicados há décadas, como, por exemplo, O Corpo Lésbico, da feminista Monique Wittig, o livro Política Sexual, da feminista Kate Millett, a própria Simone de Beauvoir, No Segundo Sexo, A Mística Feminina, de Beth Friedan, são todos livros de feministas publicados há décadas que prevêem esta estratégia, a substituição do pai e da mãe como entes claros de sexo marcado e definido por conceitos mais abrangentes. Porque os argumentos iniciais, senhor presidente, para derrubar o dia dos pais é de que nem todas as crianças têm pais. Alguns são órfãos, são criados pela avó, nem todas as crianças têm mães, afinal, algumas têm dois pais. Bom, mas nem todas as crianças são índios, mesmo assim se comemora o dia do índio. Nenhuma criança é árvore, mesmo assim se comemora o dia da árvore. Nenhuma criança, nem todas as crianças são imigrantes, mas se fala do dia do imigrante. Nem todas as crianças são portuguesas, alemãs, mas se fala do dia do colonizador. E assim sucessivamente. Então, eu gostaria de construir um parecer divergente, inclusive para marcar o nosso posicionamento ideológico em defesa dos pais, pais e das mães, mães. Obrigada. Vista em gabinete. Pediu vista, então. Então, projeto 050-2022, vistas à deputada Ana Campaiolo. Concedida. Passamos. Muito obrigado, deputado Fabiano. Hoje foi bastante trabalho para a vossa excelência. E eu passo a palavra para o deputado Tiago Zilli. Muito bom dia, meu presidente. Bom dia aos novos deputados, caros colegas. Só justificar rapidamente a minha ausência no início. Estava na frente parlamentar do deputado Marcos Vieira sobre o consórcio municipal de saúde, prestigiando a abertura do fórum. Parabenizar também o deputado Napoleão ontem pelo fórum parlamentar lá na cidade de Criciúma. Também pela expressiva sobre as universidades comunitárias. Parabéns. Presidente, eu tenho a mensagem de veto de autoria do governador do Estado que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 0095-2022, que obriga o governo do Estado de Santa Catarina a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária, especial como implemento de política pública e segurança e de transparência à sociedade catarinense. Vou voltar pela admissibilidade e manutenção do veto. Rapidamente, dizer para vocês que já vou direto na questão do voto. No sentido do voto pela admissibilidade, porque constitui todas as prerrogativas regimentais. E na questão do mérito, em relação à análise dos demais aspectos regimentais, o artigo 72, 6.1 do regimento, a considerar inicialmente que o veto resta fundamentado pela contrariedade ao interesse público revelada por manifestação da Secretaria de Administração Prisional, órgão fundamental vinculado à matéria, que é objeto do projeto de lei. Importante destacar o posicionamento do Departamento de Polícia Penal transcrito na mensagem do veto. A pretensa divulgação abrange foto e diversos dados detalhados, razão pela qual este departamento manifesta-se contrário, uma vez que representa a exposição pública desnecessária. Ademais, cabe ao Estado preservar o direito da imagem dos presos. E, neste sentido, o Departamento de Polícia Penal deve resguardar a imagem e os dados dos indivíduos que estão sobre a sua custódia, a fim de evitar prejuízos na forma de desencadear perseguições, retaliações ou mesmo dificultar a ressocialização. A mensagem do veto traz ainda a manifestação dos direitos e a informação, a SAP, também contrária ao projeto de lei, por sustentar a possibilidade de risco à própria população catarinense. O veto ainda trata de questões relativas à inconstitucionalidade material, ressalvado que a divulgação pretendida está fora dos limites de lei geral da proteção dos dados da LGPD, pelo exposto no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados no domínio dessa comissão e condição de justiça, voto pela admissibilidade e manutenção da mensagem do veto número 093 de 2023, devendo prosseguir a regular tramitação regimental. Só fazer um pequeno comentário. Eu até acho que a intenção do deputado Dessé é importante na questão de não privilegiar os presos e fazer a divulgação. Mas, devido aos votos contrários dos institutos que defendem a segurança, nós podemos estar criando uma lista de presos que vai interagir na internet e vai se criar uma relação. Então, como veio o veto do governador e dos órgãos que entendem, o meu voto é pela admissibilidade e também pela manutenção do veto. Obrigado, deputado. Tiago, coloco em discussão a mensagem de veto 093 de 2023 de autoria do Governo do Estado, que obriga o Governo do Estado de Santa Catarina a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo induto natalino e saída temporária especial. O voto do relator, deputado Tiago Zilli, é para admissibilidade da matéria e manutenção do veto. Em discussão... Senhor presidente, apenas para registrar o meu voto contrário ao parecer do deputado Tiago Zilli, fiquei com o coração dividido agora, de um lado o Gessé, do outro o Jorginho, ficou difícil para mim, mas não consigo concordar com as explicações lidas pelo deputado Tiago Zilli, apenas para registrar o voto contrário. Em discussão ainda, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Em votação, o voto da relatoria, deputado Tiago Zilli, que é manter o veto do governador, veto total ao projeto de lei 095-2022. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado com o voto da deputada Ana Campagnolo, contrário à matéria. Prossiga, deputado Tiago. Segundo o projeto de lei 0053-2023, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos de Autistas do município de Lauro Miller, a AMA-LM Santa Catarina, e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Esse é um breve relatório, porque nós já votamos na semana passada a um projeto bem idêntico a esse. De acordo com a justificativa, a AMA tem por finalidade desenvolver a melhoria de qualidade de vida das pessoas com o transtorno do espectro autista, em prol da construção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária, respeitando as diferenças em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao examinar o projeto de lei em apreço, não vislumbrei nenhum óbice ao prosseguimento, haja vista que as finalidades estatutárias e a documentação acostada nos autos corresponde ao que prescreve a legislação aplicável. Pelo exposto no que tange os pressupostos regimentais a serem observados no domínio dessa comissão, Constituição e Justiça, voto pela aprovação do projeto de lei que deve ter sua regular tramitação nos termos desse regimento. O deputado Júlio está pedindo para que a associação seja reconhecida também na questão dos autistas. Eu voto pela tramitação, pela aprovação desse projeto de lei. Projeto de lei 053-2023 de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública a associação de pais e amigos dos autistas do município de Lauro Mille e atero o anexo 1 do a lei 18.271 de 2021. Relatoria deputado Tiago Zilli, que apresentou o voto e colocou pela aprovação da matéria. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer do projeto de lei 053-2023. Prossiga, deputado. Os outros dois projetos é o projeto de lei 0068 de autoria do deputado Maurício Pixer, que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoa com deficiência no âmbito do Estado de Santa Catarina. E também o PL 0065 de autoria do deputado Emerson Stein, que altera o artigo 44 da lei 17.292, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência para garantir o acesso ao transporte escolar gratuito. Como os dois são parecidos e entraram na casa agora, eu queria pedir requerimento de diligência ao projeto de lei dos dois projetos. Vamos em bloco colocar em discussão o PL 068 2023 e o PL 065 2023 que o deputado relatou, Tiago Zilli, pediu diligência. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam pedir diligência em ambos os projetos está aprovado. Muito obrigado, deputado Tiago. Agora passo a palavra para o deputado Pepe Colasso, que está sentado aqui na minha esquerda. Obrigado, presidente. Comentando todos os deputados, senhora deputada. Vou falar sobre o projeto de lei 001 para 2023 e a autoria da deputada Paulinha que revoga o artigo 9 parágrafo 2 da lei número 7.543 de 30 de dezembro de 1988 que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e das outras providências. Relatório e voto resumido. Cuida-se do projeto de lei de autoria da deputada Paulinha que busca revogar o parágrafo 2 do artigo 9 da lei número 7.543 de 1988 de acordo a justificação da autora. A presente medida vem como substanciada com as recentes posições adotadas por entes como o Estado de São Paulo e o Distrito Federal no sentido de alterar a legislação vigente até então com a finalidade de permitir a transferência de propriedade de veículos automotores registrados no Estado mesmo que ainda existam parcelas abertas e a vencer do IPVA mesmo com a medida pretendida o débito relativo às parcelas vicendas que ainda não venceram continua gravado no CPF ou CNPJ do proprietário anterior permanecendo a solidariedade entre vendedor e comprador. O voto. Compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade e legalidade e juridicidade regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas. Quanto à constitucionalidade sob o aspecto formal julgo de acordo. Julgo também que não há ofensas às iniciativas legislativas reservadas ao chefe do Poder Executivo pela Constituição de Santa Catarina. No que diz respeito à constitucionalidade sobre a ótica material a meu ver a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente. Também não há ofensa a quaisquer princípios direitos e garantias estabelecidos na Constituição Federal e Estadual. A Lei nº 7.543 de 1988 em seu artigo 3º assegura a responsabilidade solidária entre o vendedor e o adquirente pelo pagamento do imposto e seus acréscimos legais. O mesmo dispositivo autoriza a Secretaria do Estado da Fazenda a utilizar a base de dados de outros órgãos e entidades a fim de identificar a propriedade do veículo automotor comando regulamentado no RIPVA Santa Catarina 89 da Secretaria de Estado da Fazenda tornando possível identificar o responsável pelo pagamento do tributo. Assim, a proposta a buscar revogar o parágrafo segundo da lei nº 7.543 de 1988 propõe uma mudança que está alinhada aos tempos atuais diante da integração dos sistemas dos departamentos estaduais de trânsito no âmbito da Secretaria Nacional de Trânsito Senatran retirando um empecilho nas transações de compra e venda de veículos automotores no Estado. Portanto, quanto à judicidade e à legalidade verifica-se que o projeto de lei está em sintonia com o ordenamento jurídico brasileiro. Quanto aos aspectos da regimentalidade da técnica legislativa não vislumbre o obstáculo ao prosseguimento do projeto em apreço ante o exposto com base nos regimentais artigos 72 inciso 1 e 15 144 inciso 1 209 inciso 1 parte final e 210 inciso 2 voto no âmbito dessa comissão dessa comissão de construção e justiça pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei número 0001 de 2023 tal como determinada no despacho aposto pela primeira secretária da mesa projeto lei 001 2023 de autoria da deputada Paulinha que revoga o artigo não parágrafo segundo da lei 7543 que institui o imposto sobre propriedade privada de veículos automotores e de outras providências relatoria deputado PP Colasso o qual apresentou o voto pela admissibilidade da matéria coloque em discussão senhor presidente vou pedir vistas em gabinete por gentileza vistas concedida ao deputado Márcios agora passa a palavra muito obrigado deputado PP Colasso e passa a palavra para o deputado Sérgio Guimarães PL 13 barra 2023 tua homenagem deputado Fabiano é boa de autoria do deputado Maurício Peixer que institui o dia estadual do movimento mães que oram pelos filhos quem é que vai votar contrário isso homem não tem como e altera o anexo único da lei número 18.531 de 2022 que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do estado de Santa Catarina estabelece o calendário oficial do estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do nosso estado então vamos lá vamos voto resumido aqui né direto ao voto que não tem muito que falar né rapaz então inicialmente da análise da presente proposta legislativa sobre o prisma da constitucionalidade formal observamos que não há reserva de iniciativa sobre o tema revelando-se legítima sua proposição por parlamentar de acordo com a competência geral prevista no artigo 50 da constituição estadual ademais aponto que a matéria vem estabelecida de forma adequada por meio de projeto de lei ordinária visto que conforme a previsão do artigo 57 da carta política estadual não está circunscrita a lei complementar referente a constitucionalidade sob a ótica material a meu ver a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente de igual modo no que atina a legalidade e juridicidade não vislumbrei óbvio ao prosseguimento da matéria em tela ante o exposto com base dos regimentos voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei número 0013 barra 2023 que institui então portanto o dia estadual de movimento mães que oram pelos filhos alguém vai você conta não né projeto lei vai pro inferno direto projeto lei 03 2023 de autoria deputado maurice peixe que institui o dia estadual do movimento mães que oram pelos filhos e altera o anexo da lei 18.531 o projeto em questão é relatado pelo novo deputado Sérgio Guimarães o qual trouxe o parecer favorável eu coloco em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se conta está aprovado por unanimidade é fica o registro não tem como votar contra obrigado deputado Sérgio agora passo a palavra para o deputado Marços Machado que vai relatar dois projetos obrigado presidente cumprimento vossa excelência deputada Ana nobres colegas cumprimento vereador Henrique Costa de Otacílio Costa presidente também da CCJ veio afiar o Machado conheceu um pouquinho mais das técnicas técnicas aqui da nossa comissão Aécio Zimmermann e o Marcos Miller sejam bem-vindos também de Otacílio Costa obrigado Otacílio aí ó presidente vai estar lá também prestigiando algum evento dos 40 anos né é os 40 anos é agora não então tá voto vista mensagem de veto 23 de 2023 de relatoria do deputado Volney Weber com a vossa vênia deputado eu fiz um voto contrário do que tange ao projeto que converte em dinheiro os saldos de até um terço da licença prêmio não gozada no quadro da defensoria pública bem como do saldo de férias vencidas há mais de dois anos então para subsidiar o meu parecer estou com base na diretoria do tesouro estadual que informa para a criação de despesas é importante que seja observado os dispostos da lei de responsabilidade fiscal artigo 16 e 17 outros sim as despesas da defensoria são custeadas com recursos orçamentários que lhe são disponibilizados pelo poder executivo em relação ao pessoal da defensoria pública deve-se verificar que os mesmos são regidos pela lei 6.745 de 85 e que forem e os que forem que seja avaliado o potencial de risco de extensão das disposições dessa lei aos demais servidores do poder executivo então o que o governo entende é que com a aprovação dessa lei que vai comprar um terço das férias perdão um terço da licença prêmio e as férias o saldo das férias vencido há mais de dois anos que pode estender pelo princípio da isonomia para outros funcionários outros servidores do poder executivo assiste razão então da diretoria do tesouro nacional quanto aponta o potencial efeito multiplicador da concessão do direito a conversão de licença prêmio em pecúnia os servidores do poder executivo da mesma forma que são servidores os servidores do poder executivo da mesma forma que os servidores da defensoria pública todos submetidos ao estatuto dos servidores que é essa lei que é regida a defensoria pública são potencialmente elegíveis ao benefício assim pode ter um efeito cascata um efeito dominó então o que nós pedimos é que votem pelo pelo voto visto apresentado pela minha pessoa então conduzo pela admissibilidade formal da tramitação processual da mensagem de veto e no mérito pela manutenção do veto total oposto pelo governo do estado vamos lá mensagem de veto 023-2023 de autoria do governo do estado que dispõe sobre a conversão de licença a prêmio e saldo de feras dos integrantes do quadro pessoal da defensoria pública de estado de santa catarina em pecúnia temos um o referido mensagem de veto estava em vista com o deputado márcios machado o voto do relator que é o deputado volney weber era pela rejeição ao veto total nos termos que votou em alguma das nossas sessões agora deputado márcio machado está aí um voto divergente sobre a matéria então nós temos que colocar primeiro em discussão o voto do relator volney weber para depois o voto divergente eu coloco aqui em discussão deputado volney muito bem seu presidente eu quero aqui lógico com todo o respeito o meu colega aqui deputado márcio machado que sempre tem defendido essa casa defendido o recurso o dinheiro público sempre com muita determinação e quero parabenizá-lo até pela sua postura mas eu quero aqui fazer alguns contrapontos quando se fala da autonomia autonomia vale bem lembrar que aqui nesta casa no último ano nós tivemos aqui um projeto aprovado na mesma linha da Alesc na mesma linha do tribunal de conta do estado na mesma linha do ministério público onde todos foram aprovados nessa casa e todos foram sancionados nesse momento pelo mesmo governo e também vale lembrar aqui que o tribunal de justiça já tem essa mesma previsão ele já tinha e agora foi proposto num projeto né muito bem acordado nesta casa de tramitar todos os projetos incluindo também a defensoria pública então outros passaram então da defensoria pública não então vale lembrar né que a própria defensoria pública que tem administração orçamentária financeira patrimonial contábil onde o defensor público geral que é o ordenador das despesas então não tem o duodécimo mas tem orçamento previsto na nossa lei orçamentária está previsto e ele tem autonomia para gerenciar este orçamento vale lembrar também que a defensoria pública tem regime jurídico próprio logo não há como se falar em equiparação já que os servidores estaduais pertencem a outro regime jurídico indo um pouco além eu vou exemplificar que a defensoria já tem desde 2015 o vale alimentação só como exemplo o vale alimentação em valor diferente em valor diferente do executivo estadual e até hoje não teve nenhum pedido de equiparação quando se fala em efeito cascata não tem então não houve nenhum pedido de equiparação além do mais o valor a ser indenizado é obedecendo o critério de atendimento quando se fala o valor indenizado aqui de um terço de férias e da licença-prêmio vale aqui que obedecendo o critério de atendimento ao interesse público bem falado duas férias e também entendendo que é necessário a autorização da licença-prêmio ou de um terço de férias é porque é necessário uma vez que a defensoria pública hoje ela não está em todo o território catarinense falta muito ainda a evoluir e as demandas são muitas principalmente a defender os mais necessitados que não tem para onde correr e aí quando precisa correr a uma porta a buscar uma defesa não temos alguém que faça essa defesa para esse cidadão a defensoria pública está aí se tem demanda eu acho que tem autonomia para fazer com que e deve ter autonomia sim para fazer com que esse direito seja exercido então na verdade não é um direito é uma vantagem pessoal devido a todos os defensores e a conversão a conversão ficará sempre sujeita a disponibilidade orçamentária o defensor público geral não vai autorizar se ele não tem a previsão orçamentária garantida então simplesmente vai autorizar tendo previsão orçamentária então fica aqui o meu pedido aos nobres colegas vou manter o meu voto como ele é precedente vale o voto precedente primeiro em votação eu queria só ressaltar ainda que também em 2021 aqui nesta casa passou o projeto de reajuste de todos os outros poderes de todos os servidores em 2021 a defensoria pública não teve nenhum reajuste sequer nenhum aonde somente em 2022 o projeto voltou a esta casa aí sim foi concedido um reajuste de 4,95% 4,9% aonde ficou muito abaixo da inflação aonde o IPCA acumulado dos anos que eles não tiveram nenhum reajuste ultrapassou os 20% e aí sim receberam então 4,9% então eu penso assim que nós não podemos usar dois pesos e duas medidas o estado é um só e nós precisamos manter então a isonomia a isonomia então é nesse sentido senhor presidente que eu peço aqui pela aprovação do meu relatório continue em discussão deputado Márcio Machado para colaborar presidente poder o poder legislativo tribunal de contas tribunal de justiça ministério público eles tem dois décimos então eles já tem um recurso deles então a defensoria pública ela recebe do governo do estado tem uma rúbrica orçamentária tem agora eu quero ressaltar a todos que nós vamos ter uma redução drástica no que tange a arrecadação de impostos com a medida provisória 255 de 2022 que a partir de 1º de julho as alíquotas do ICMS combustíveis terão uma redução drástica então nós vamos ter uma problemática outra coisa dizer que a defensoria pública 4% sendo que quando entraram era 7 mil reais o salário passou para 22 mil reais agora nós aprovamos no ano passado não com o meu voto mas foi aprovado no ano passado uma gratificações então é um mundo é um saco sem fundo quero, 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 quero e daí tem um recesso o recesso do fórum que não tem atividade agora a defensoria está com dois anos sem receber férias então tem que receber férias dar férias para o cidadão a defensoria pública não consegue deputado Vonei Weber abranger todos por isso tem a dativa e que bom que a dativa também está funcionando então eu peço só a venda dos novos colégios que a gente derrube com todo respeito o relatório do deputado Vonei Weber e que a gente possa aprovar o nosso voto de vistas para que a gente possa ter uma estabilidade e não ter problemas futuros senhor presidente em discussão só ressaltando que na verdade não estamos falando aqui de aumento estamos falando de autorização para que a defensoria pública possa autorizar que o servidor possa vender a licença prêmio e um terço de férias só isso lembrando que o defensor tem responsabilidade quando compra a responsabilidade do defensor público geral compete a ele a responsabilidade deputado Fabiano da Luiz senhor presidente deputados eu concordo aqui com os argumentos do deputado Vonei Weber porque de todos os poderes historicamente nessa casa se privilegiam todos ou se atendem a todos e se castiga sempre a defensoria pública que é justamente o setor que defende os que mais precisam os que não tem condições de contratar um advogado e aqui deputado Márcio nós não temos que uma hora dessa abrir aqui os números do estado porque se diz que o estado está numa situação muito complicada mas ao mesmo tempo que nós tivemos um superávit na arrecadação do ano passado o estado está alterando o superávit de arrecadação desse ano passando de 44 para 47 bilhões então já são 3 bilhões a mais de previsão de arrecadação do estado de Santa Catarina então não é argumento para nós mais uma vez usar para castigar a categoria dos defensores públicos que apenas querem uma autorização para fazer o que os outros poderes já fazem coloque em discussão vamos agora então passar para a votação do parecer do deputado Volney Weber o qual é para rejeição total ao veta mensagem 023 em votação acompanho o voto do deputado Márcio os deputados que a própria mas como se encontra está aprovado o parecer deputado Volney Weber com voto contrário deputado Márcio Machado e deputado Ana Campanholo diante da aprovação fica prejudicado a votação ao voto divergente do deputado Márcio Machado então o projeto segue com o parecer do Volney Weber pela rejeição total ao veto agora passo ao deputado Márcio para o próximo projeto obrigado presidente eu só preciso me ausentar quero pedir licença tá bom eu tenho um compromisso tranquilo deputado relatório e voto ao projeto 3 obrigado deputado de 2023 dispõe sobre a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher as autoridades policiais no estado de Santa Catarina da Lavra deputada Ana Campagnolo pois bem então diante da legalidade eu não vejo óbice nenhum a tramitação do projeto haja visto que ele não está no rol taxativo do inciso do parágrafo 2 do artigo 50 da constituição do estado tão pouco ele ele contraria também a legislação privativa da união uma vez que o estado compete concorrentemente legislar sobre saúde e de fato o projeto também está correlato à saúde então por derradeiro a necessidade da apreciação da eu apresento uma emenda substitutiva global para realizar algumas adequações deputada Ana Campagnolo apenas ao projeto então ele não altera o seu propósito tal alteração visa inserir a matéria na lei 18.322 de 5 de janeiro de 2022 que consolida as leis que dispõe sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres o que acarreta de imediato a desnecessidade de alencar elementos a constar da modificação compulsória bem como de trazer expressa a necessidade de sigilo porque a lei já trabalha com a questão do sigilo citado nos artigos 21 e 19 respectivamente então ante o exposto meu voto é pela admissibilidade do projeto nos termos da emenda substitutiva global hora acostada em discussão ao projeto lei 003 2023 deputada Ana Campagnolo sobre a relatoria do deputado Marcios Machado o qual dispõe sobre a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais no estado de Santa Catarina o deputado relator apresentou um substitutivo global ao projeto o qual coloca em discussão senhor presidente todos recordam ainda que na terça-feira passada nós discutimos outro projeto voltado à temática da violência contra a mulher aquele sobre bares e eu até chamei a atenção dos senhores que aquele projeto previa uma série de supostas ajudas à mulher como atendimento dos funcionários do bar uma sala privativa mas havia algo muito inusitado no projeto que estabelecia a não obrigatoriedade de comunicar às autoridades policiais sobre uma mulher que alegava ter sido vítima de estupro abuso sexual violência sexual então a deputada Marlene Fengler ela apresentou um projeto de lei nos meses passados que foi inclusive como disse o deputado Márcio sancionado em 5 de janeiro de 2022 e esse projeto visa defender proteger a mulher e notificar os casos de abuso e de violência só que essa notificação compulsória prevista pelo projeto pela lei da deputada Marlene Fengler previa informar o judiciário e o ministério público nós estamos agora anexando a necessária e obrigatória comunicação das autoridades policiais também gerando um boletim de ocorrência evidentemente preocupados em preservar a identidade da vítima a identidade tanto da vítima quanto do profissional de saúde que notifica o crime de estupro ou abuso não é revelada não é informada exceto em caráter excepcional se a vítima que foi se o caso de abuso demonstrar também um risco geral um risco a comunidade ou a própria vítima a sucessão de abuso abuso subsequentes ou um quadro de abuso permanente supondo que o agressor seja o padrasto da vítima então nesse caso ter-se aqui informar sim o nome da vítima para que esse processo tenha uma celeridade maior dada a sua urgência então exatamente como diz o deputado Marços já está prevista a notificação ao Ministério Público e ao Judiciário nós estamos agora incluindo a obrigatória comunicação também à autoridade policial obrigado deputado Márcio continua em discussão vista em gabinete vista concedida ao deputado Fabiano da Luz prosseguindo agora eu tenho o projeto de lei 005 de 2022 de autoria do deputado Mauro de Nadal é que está sob a minha relatoria que acrescenta o paráfro segundo remunerando-se ao atual paráfro único do artigo paráfro primeiro do artigo 10A da lei 14.954 de 2019 que estabelece dispõe sobre a fiscalização e coibição de comercialização irregular de combustíveis e adota outras providências senhor presidente gostaria de pedir vistas nesse projeto vistas concedidas ao deputado Pepe Colasso aqui é hum tá isso tudo aqui é pode passar direto ó eu apresento aqui a assessoria tá dizendo que eu tenho que pelo menos apresentar o meu voto eu tô fazendo vou fazer só um rapidamente aqui já tá concedida a vista mas é eu apresento um voto pra fazer uma adequação visando adequar a regra contida no paráfro segundo a ser inserido no artigo 10A da lei 14.954 de 2009 as considerações aqui externadas bem como adequar a redação do paráfro terceiro proposto pela emenda substitutiva global de 114 votando pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global e eu vou apresentar pra todos os nobres colegas deputados esse parecer ao projeto de lei esse relatório eu mando física digitalmente pra vocês pra que vocês possam ler mais sobre essa matéria que é uma matéria que tá tramitando faz algum tempo nessa casa e estava pautado por o dia de hoje então ele fica concedido a vistas ao PP Colasso agora eu passarei as demais matérias aqui eu vou propor a discussão da votação em bloco dos ofícios 011 2022 ofício 03 2022 ofício 014 2022 e ofício 158 2021 e ofício 160 2021 todos são de autoria de entidade social que solicita alteração declarada de utilidade pública de todas essas entidades em todos esses ofícios que eu ora citei anteriormente eu estou solicitando diligência às entidades para suprirem a falta de documentação de modo a cumprir a exigência do artigo quinto da lei 18.269 2021 coloque em discussão em votação os pedidos de diligência dos ofícios horas citados está aprovado passo agora para o ofício 017 2022 de autoria da entidade social que solicita alteração da lei que declara de utilidade pública ação social para o que é o de Camboriú para a associação social cultural cristão rei de Camboriú relatório e voto trata-se de um ofício que a ação social para o que é o de Camboriú solicita alteração da lei que alterou a utilidade pública estadual mudando a sua denominação examinando os documentos acostados aos autos constatei que cumpridas todas as exigências do artigo quinto da lei 18.269 de 2021 pois bem para que se proceda a alteração pretendida faz-se necessária apresentação de projeto de lei com o escopo de promover a alteração do item 2 referente ao município de Camboriú do anexo 1 da lei 18.278 de 2021 para dar nova denominação à entidade qual seja associação social e cultural Cristo Rei de Camboriú diante do exposto voto no âmbito deste colegiado pela continuidade da tramitação do ofício 017 2022 na forma de projeto e lei de autoria desta comissão de construção e justiça nos termos da proposição em anexo em discussão o ofício 017 2022 em votação o deputado que aprova pela continuidade da tramitação permaneça como se encontra está aprovado o ofício 017 passarei agora para o ofício 160 de 2021 que trata-se de ofício em que associação de bombeiros comunitários de mafra encaminha documentação para alteração da lei que declarou de utilidade pública estadual em razão da mudança da denominação para associação comunitária de bombeiro de mafra esse ofício foi lido em 19 de 21 encaminhado para essa comissão em que preliminarmente dia 25 de maio de 21 foi requerido pela deputada Paulinha a diligência entidade que se manifestava acerca da controvérsia detectada nos autos do processo uma vez verificado que a referida entidade consta no rol de entidades qualificadas como organização de sociedade civil de interesse público o MOSIP em resposta de eligenciamento a entidade demandada se manifestou pela revogação do título de utilidade pública estadual em razão de ser qualificada como organização de sociedade civil de interesse público o que afronta o estabelecido no inciso quinto do artigo 4º da lei estadual 18269 de 2021 vez que é vedada a manutenção simultânea das duas certificações conforme o artigo 18 da lei federal 9.790 de 1999 diante do exposto no âmbito deste colegiado eu voto pela prejudicialidade do ofício 159 de 2021 pela perda de seu objeto e bem assim pela revogação de utilidade pública estadual concedida a entidade para que apresente o projeto de lei anexado nos termos da lei 18.269 de 2021 então coloque aqui em discussão o ofício 160 2021 o qual a gente está votando pela prejudicialidade do referido ofício e bem como pela revogação de utilidade pública o qual a própria entidade é favorável em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o referido ofício não havendo mais ao que tratar aqui na presente comissão de construção justiça declara encerrada a presente reunião marcando próxima para terça feira em hora regimental muito obrigado aos deputados assessores está encerrada a presente reunião comissão de construção de construção de construção Obrigado.